Beleza galerinha do YouTube Bem vindos aqui com mais um vídeo Galera dessa vez eu vou Fazer mais um tutorial no canal Para ensinar ai Como baixar E todas as funções Do melhor emulador De Mega Drive Gens Essa época cara Que foi muito boa Eu me diverti muito nessa época Quem nunca jogou Mega Drive Provavelmente são Os gamers mais novos Até uns 20 anos de idade Mas mais velho do que Provavelmente viveu aquela época Marcante Mega Drive tem muitos Muitos jogos excelentes Muito divertidos Jogos que a gente nem conseguia zerar Muito complicado Alguns games E muitos deles São muitos jogos Que nos divertem muito Então quem não jogou Eu recomendo estar jogando E quem já jogou Tente jogar ai Para relembrar Essa época muito nostálgica Dos jogos de Mega Drive Então vamos começar Aqui Eu vou deixar o link na descrição Desse site Games Torrents Então Antes de baixar O emulador e as Runes Vocês vão baixar esse programa aqui RimRAR Para descompactar os arquivos No site baixa aqui Depois que baixar Que estiver instalado Vocês vão baixar Os Torrents Os Jogos Que são as Runes E emulador Tem duas formas de a gente Baixar as Runes A gente pode baixar De jogo em jogo Você quer jogar um jogo Por exemplo Sonic A gente vai lá Baixa o Run de Sonic E também tem como Baixar todas as Runes De uma vez só Um pacote completo Com todos os jogos De Mega Drive ai E também baixar o emulador Jeans Primeiro vamos baixar O... Vamos lá Vamos baixar O emulador A gente vai vir nesse site Aqui ó Clicando aqui Para baixar aqui Vocês vão ter que fazer um cadastro Nesse site 4shared Depois que Ter feito o cadastro Vocês vão clicar aqui Em baixar Beleza A gente fecha essa janela aqui Depois que a gente clicar A gente aperta baixar grátis A gente vai esperar aqui A... A contagem regressiva Depois que zerar aqui Automaticamente Vai baixar Aqui você vai... Dependendo do navegador que você tiver Vocês vão lá E... Seleciona a pasta do destino Aonde que vai estar Salvando né Baixando o arquivo Depois que vocês baixarem É... Vocês vão lá na pasta Onde baixou No meu caso aqui Ah... Eu deixei em... Aqui Ó... Ele vai vir assim ó Daí a gente vai o que? Aperta o botão direito Extrair O emulador Vai estar aqui ó Aqui vai estar... O aplicativo A gente clica duas vezes E ele vai abrir Beleza Aí abriu aqui ó É... Antes de... De... Começar... Falar aqui sobre o emulador Pra mostrar Deixa eu fechar de novo É... As zooms... Que eu baixei Ah... Não... Eu vou mostrar Como baixar a zooms É... Nesse caso aqui Você tem que ter Esse programa Itorrent Então... Esse Itorrent É um ótimo programa Pra baixar arquivos Aí vocês vão baixar Ele vai estar aqui ó Ó... Ele vem aqui Exatamente aqui É só clicar duas vezes Ele vai abrir Ó... Aqui vão estar Ó... Ele tá... No arquivo RINHAR Aquele arquivo que eu falei Pra baixar Ele vai vir desse jeito Ó... São 3GB e 400 E mais alguns arquivos Aqui Então no caso Seria esse daqui né Aí você aperta em OK E vai começar a baixar aqui Nesse programa Então gente Então deixa eu fechar aqui Agora eu vou lá Onde está... Onde estão as rooms Primeira drive Aqui estão as rooms Tá vindo desse jeito assim ó Mas está em ordem alfabética Ó... Aqui estão todas as rooms Não precisa fazer nada aqui Não precisa descompactar Agora eu vou lá Aonde está o emulador 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 jeans Primeiro eu vou começar... É... Falando sobre as opções Eu vou falar as principais né Então ó... Aqui... É pra mudar... A cor... A fonte... Aqui não é muito importante não Corrigir... Cheque... Automático... Suavização rápida... Essa aqui não vai mudar muita coisa então Eu não recomendo mexer aqui Aqui... Aqui é importante ó... Aqui... Esse joint pad... É pra... Tá configurando o controle... É só... Aqui no caso... Você pode deixar três botões... Aí vocês vão... Aperta aqui ó... Você aperta uma vez... É pra cima... Apertou aqui... Aperta no controle também... Do jeito que está aqui... Então é fácil né... Não tem segredo... Aqui não tem como errar... Aqui é o diretório... Pra onde vai... Os saves... Do gamer... Depois eu vou falar sobre o save... Aqui são as Bios... As Bios não precisa mexer em nada... Esse aqui também não mexe em nada... Também não mexe em nada... E nem aqui... O som também não mexe em nada... Pra deixar o jeito que está aqui... Vai vir tudo certinho... Aqui a gente deixa... Automático... Não precisa mudar aqui... Para europeu... Japonês... Aqui também não mexe em nada... Aqui está o... O mais importante... Esse aqui... Pra deixar... Em tela cheia... Então... Aqui é só pra deixar em tela cheia... Esse aqui... Esse daqui não mexe em nada... A renderização... Que é o... Que é o... Que mais eu vou contar aqui... Pra dar qualidade... Nos jogos... Se não vou deixar normal... Vocês vão deixar aqui no último... Nesse último aqui... Duas... Duas vezes sair... Vocês vão deixar aqui... Pra ficar... Menos quadriculado... Né... Com aquele... Serrilhado... Vai tirar todo esse... Então aqui que vai ser... Importante... Omissão de quadro... Deixar automático... Aqui... Onde vamos abrir as zooms... Aqui vai... A parte que mais interessa... Ó... No caso aqui... Emuladores... A gente vai achar... Onde está as zooms... Né... Caso eu deixei aqui... Ó... Depois que a gente... For aqui... Pela primeira vez... Vai memorizar... Não vai precisar ficar toda hora vindo... Então aqui... É só clicar duas vezes... Que a gente vai... Começar... Abre o jogo aí... Né... A gente abre o jogo... É... Pra facilitar... Aí... Pra vocês acharem o jogo mais rápido... Eu vou dar um exemplo aqui... É... Mortal Kombat... É só vocês virem aqui no nome... E escrever... Mortal... Ó... Já vai direta... Já vai direta... Só clicar duas vezes... Que vai entrar... Antes de... Testar um game aqui... Vou mostrar outra coisa aqui... Jogar na internet... Esse aqui... É difícil... A gente conseguir achar alguém jogando aí... Né... Tem que achar um brasileiro aqui... Que a gente não vai ter agora... Que é pra jogar online... Brasil aqui ó... Aí conecta... Aí parece que não tem ninguém ó... Tem ninguém aqui... Então a gente fecha... Tem que ir tentando aí... Até achar alguém... Então aqui não adianta... Aqui é pra usar... Alguns pets... A gente baixa na internet aí... Esse aqui não vou falar... Porque... Eu não acho necessário né... Carregar... Carregar... A situação... É... Carregar... Os saves... A gente... Quando a gente abre o game... A gente pode tá salvando aonde a gente quiser... Aqui carregamento rápido... Ó... Aqui carregar... Esse tipo de... Carregar aqui... A gente carrega... Pelo arquivo... Por exemplo... A gente vai aqui... Escola arquivo... E carrega... Mas eu recomendo tá vindo aqui... No carregamento rápido... A gente aperta... Aperta F8... Para carregar... Para download... E F5... Para salvar aonde a gente quiser... Aqui é pra mudar o slot dos saves... A gente pode fazer vários saves aí né... Save 0... 1... São... O que eu fiz... Vou fazer o seguinte... Eu vou sair desse emulador aqui... Porque esse emulador é o que eu acabei de baixar... Mas eu tenho o emulador já que tá tudo configurado... Eu vou aqui... E aqui... Esse aqui é mais fácil... Vou vir nele aqui... Aqui é o seguinte... Aqui vai ter o... O histórico das zooms... Aqui são os últimos jogos que eu joguei... Para não precisar... São os jogos que normalmente a gente... Por exemplo... A gente vai tá tentando gerar um game... Não vai precisar ficar em toda hora lá... E ir procurando né... A gente vem aqui... Já tá o histórico né... Das zooms... Mas eu vou... Abrir aqui... Como eu já falei... O Mortal Kombat... Mortal Kombat... 3... Ultimate... Ah... Mortal Kombat... A gente aperta U... TI... Já vai... É só apertar duas vezes... E apertar abrir... Beleza... Abriu... Lembrando que... Os jogos de Mega Drive... Roda a 60 quadros por segundo... Rodando certinho... Um dos melhores jogos que eu joguei de Mega Drive... Com certeza... Beleza... Beleza... Então vamos jogar aqui né... Que é o que interessa... Estou jogando aqui no controle... Genérico do Play 2... Roda perfeitamente cara... É um jogador... Muito bom mesmo... Roda... 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 Virgem... Eu era muito viciado em Mortal Kombat cara... Sabia de todos Goblin... Toma aí. Sou o Jax, mano. Nossa, dá um pau aqui no Scorpio, mano. Então combate depois do trilógio, cara. Trilogia nunca mais foi o mesmo, né? Esses antigos aqui eu custo muito mais que esses novos. O conteúdo aqui tá muito ruim. Vamos lá, tô jogando aqui. Ah, vou mostrar como salvar aqui. Eu recomendo não tá usando esses aqui, esses State, Save State ou Load State. Use o Kit Load ou Save Load, porque aqui a gente salva rápido e dá Load rápido. A gente pode vir aqui ou apertar F5 ou F8. Vou apertar F5, ó, salvou. Agora eu vou dar Load. Vai continuar de onde eu tinha salvo. Ó, exatamente. Deu Load. Eu não sei se você lembra o Alphatat aqui. Acho que eu vou tentar do Alphatat. Vamos lá. Vejo o que Deus quiser. Mas não vou perder também não, né? Ah, consegui. Nossa, velho. Então, galera. São muitos, mas muitos jogos. Muitos dos jogos que estão aqui nesse pacote são jogos repetidos, né? Mas mesmo assim, cara, acho que dá praticamente todos os jogos do Mega Drive aí. A não ser o... o Boom Boy, né? Que é um game... Deixa eu me concentrar aqui. Antes eu sabia dar uns combos aqui. Então, o Boom Boy é um jogo raríssimo de Mega Drive, né? Que a ROM não vem nesse pacote. A gente tem que baixar separado. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar um link na descrição. Deu um vídeo que eu fiz falando sobre esse game, Boom Boy, que é um jogo raríssimo do Mega Drive. A gente dificilmente consegue achar um cartucho dele. E não vem também nesse pacote dessas ROM aqui. E essa ROM desse jogo Boom Boy não funciona nesse emulador. Tem que ser um outro emulador. O emulador chamado Retro Copy. Então, eu vou deixar na descrição o vídeo falando sobre isso. Eu também estou ensinando como... Como usar, né? Como emular esse jogo. E também... Opa. Nossa. São muitos jogos... Caramba. Vou perder aqui. São muitos jogos de Mega Drive. Uma infinidade. Então, para escolher os mais fodas, os melhores, é difícil. Mas, eu fiz um Top 10. Top 10 não. Eu fiz um Top 15 dos melhores jogos de Mega Drive. Tá no canal aí. Um vídeo muito antigo. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Para vocês, se vocês quiserem ver aí. Dar uma olhada. Para vocês verem quais são os melhores jogos de Mega Drive. Então, galera. Espero que esse tutorial tenha sido de grande ajuda a vocês aí. Você que é novo aí e nunca jogou no Mega Drive, jogue. Porque são jogos divertidíssimos. Jogos difíceis. Mas, vale muito a pena. Muito a pena. Foi onde os games revolucionaram demais, cara. Foi uma evolução muito grande da era 8-bits para 16-bits, cara. Mudou muita coisa. Fez muita diferença, cara. Os jogos se tornaram bem criativos e complicado de se jogar. Nossa, muitas saudades mesmo dessa época. Então, galera. Vou encerrando aqui. Esse tutorial aqui. De como baixar e emular corretamente aí. Os jogos do Mega Drive. Baixar as ROMs e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. Recomendo você tentar estar jogando aí. Vão ser muitas horas de diversão aí, com certeza. Então, galera. Dê um like. Like para ajudarmos. Eu vou gostando do vídeo. Comenta aí. Evalie. Deixe sugestões. Se você ainda não é inscrito no canal e gostou desse vídeo e do conteúdo do canal. Se inscreva aí para ficar diariamente atualizado nas postagens dos vídeos. Então, galera. Até o próximo vídeo aí. E como eu sempre digo. Fui!